Há um bom tempo o jornalismo da Record TV já vem mostrando esses casos de empresas que oferecem, vendem seguros, vendem consórcios, vendem carros e motos aí, muitas delas já foram fechadas e o Procon Goiás intensificou a fiscalização para fechar e combater essas empresas acusadas de aplicar o golpe do falso financiamento ou do financiamento da carta contemplada. Mais uma empresa foi fechada e a Nayara Moura vai trazer os detalhes para a gente. Nayara, nesse caso, tinha uma situação que eles usavam até o nome do Procon para tentar convencer o cliente a fechar negócio, né? Bom dia. Oi, Aloares, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, mais uma empresa nesse segmento de financiamento de veículo, carta de crédito, enfim, ou consórcio, né? Mais uma empresa que foi fechada porque enganava clientes. Daquele mesmo molde que a gente já mostrou aqui na semana passada com a Agiliza e Realiza, né? Eles ofereciam, aprovavam imediatamente esse crédito para o cliente. O cliente dava uma entrada, geralmente, no valor que vai variando de mil a dois mil reais e a empresa não pagava isso. Não existia esse financiamento quando a pessoa ia querer retirar ou o imóvel ou o veículo, enfim, não tinha. E o prejuízo foi, pelo menos, nessa empresa que foi fechada no setor Bela Vista, foi pelo menos de 20 pessoas. Eu vou conversar mais agora com o delegado responsável por esse caso para falar porque essa empresa, além de veículo, ela também financiava, né? Fazer o consórcio de imóveis. Eu converso, então, com o Clisney Kesser, o delegado responsável por esse caso. Tudo bem? Bom dia. Essa empresa, ela agia desse mesmo modo que a gente falou da outra empresa, né? Que, inclusive, nós mostramos aqui no Balanço Geral na semana passada. Era da mesma forma, delegado? Bom dia. Justamente, a Polícia Civil, ela vem investigando essas empresas já desde 2020. A gente criou um grupo aqui que a gente tem por volta de 20 empresas que praticam tanto o golpe do falso financiamento quanto o golpe da carta contemplada. Nesse mês, a gente disseminou, junto com o Procon, a sexta empresa que a gente visita e a gente realiza a interdição. A gente constata que eles propagandeiam para o consumidor coisas irregulares, ilícitas. Então, colhido esses alimentos materiais no local, a gente faz a interdição do local, a gente lacra e também agora instaura inquérito policial para fazer a apuração dos crimes de crime contra as relações de consumo, estelionato, associação criminosa e outros que a gente possa vir a descobrir durante a investigação. Essa empresa, ela agia do mesmo jeito, né? Como que é? Ela oferecia esses serviços via aplicativo de mensagem, rede social e com várias facilidades. E aí aprovava imediatamente o crédito desse consumidor, só que no fim das contas era uma espécie de golpe? Que empresa é essa? Justamente. Nesse caso específico da empresa que foi interditada ontem, eles propagandeavam na internet, através de marketplace, quanto OLX e Facebook, eles se diziam ali que tinham veículos e imóveis para vender. Só que, na verdade, esses imóveis e esses veículos, eles não existiam. Era propagandeada ali, o consumidor era captado, levado até a empresa e ali ele era ludibriado pelo vendedor. Ele prometia ali uma carta de consórcio já contemplada com saída dela de 3 a 7 dias, o que não acontecia, o que nunca acontecia. E aí o consumidor não conseguia resgatar esse dinheiro. Tanto o dinheiro que foi investido inicialmente, grandes quantias, no caso da empresa de ontem, a empresa específica, era de 10 a 15 mil reais esses valores de entradas. Então eram valores ainda mais exorbitantes. Maiores do que o que a gente já mostrou aqui, que variava de mil a dois mil reais. Então teve gente que chegou a ter um prejuízo de 15 mil. O que essa empresa fala para essas pessoas? Justamente. Depois da venda dessa carta contemplada que não existia, o consumidor devia procurar junto à consorciadora, da cota de consórcio que ele supostamente adquiriu, para poder retomar esse dinheiro. Ou seja, ele não consegue retomar esse dinheiro, não consegue reaver as quantias que foram investidas. Depois disso, o consumidor desamparado acaba por procurar a delegacia ou o PROCON. Agora, delegado, como que uma empresa dessa sobrevive tanto tempo no mercado? Porque a gente já foi em algumas, inclusive a Record fez uma matéria enorme, o Olares entrou em grupo de WhatsApp, enfim, conversou com essas pessoas, viu como que é aplicado esse golpe. Como que ela sobrevive em tanto tempo com loja física, com local, num setor bem localizado? Justamente. O que a gente pede é que o consumidor procure a delegacia, ele se informe para poder adquirir esse tipo de prestação de serviço. A gente percebe que os vendedores, os empresários desse ramo de serviço, eles são treinados, eles convencem, eles são realmente muito bons na prática dessas ações. Justamente. Então, a gente pede que o consumidor, antes de procurar essas empresas, ele consulte junto à delegacia, a gente está de portas abertas, ou então em sites, por exemplo. No caso da consorciadora de consórcio, administração de consórcio, pode pesquisar no site do Banco Central, que é um site aberto. Somente os bancos, as empresas ali credenciadas é que podem atuar nesse ramo. Então, precisa de informação. Essa prática tem sido também bem comum. O senhor já falou que, em conjunto com o PROCON, já foram seis empresas que fazem esse trabalho, que aplicam esse golpe, que é um golpe, fechadas. E tem possibilidade delas reabrirem as portas? Isso mesmo. Desde o início de março, a gente já realizou essas ações em seis empresas. A gente cumpriu mandados de busca judiciais no início do mês, a gente colheu elementos materiais, e agora, com a nossa investigação robustecida, a gente vai, em conjunto com o PROCON, e agora interdita essas empresas que a gente sabe que estão praticando esse tipo de delito. A gente ainda tem apurações, a gente ainda tem outras empresas que a gente vai fazer e vai continuar essas ações na região metropolitana de Goiânia. Luares, quer fazer uma pergunta. Luares, por favor. Nayara, nesse caso aí da empresa fechada, o tal do Grupo Águia, que tinha uma fachada toda pomposa, aquele negócio todo, na verdade, nesse mesmo prédio, funcionavam várias empresas, inclusive, CNPJ de empresa fechada estava sendo usado. Eu queria que o delegado explicasse para a gente sobre várias empresas, vários CNPJs, no mesmo endereço. Nesse caso do Grupo Águia, que foi fechado, como é que funcionavam e como é que se comunicavam essas empresas? Luares está falando o seguinte, é um grande grupo, Grupo Águia, e dentro dessa grande empresa funcionavam outras pequenas empresas, inclusive com o CNPJ, que já não estava mais funcionando, não estava mais ativo. Como que elas operavam? Como que funcionava isso tudo? Justamente, eles colocavam ali esses CNPJs que ou estavam inaptos, ou estavam suspensos até por decisão judicial, tanto dessas empresas quanto das consorciadoras que eles se diziam ser as administradoras de consórcio, e eles utilizavam ali desse arcabouço, desse documento ludibrioso, inclusive em alguns deles, até citando o nome do PROCON como o avalizador daquela empresa, para poder enganar o consumidor. O consumidor ali, ele é sempre atraído para dentro da empresa. Dentro da empresa, o vendedor, que é muito treinado, ele convence o consumidor, mesmo diante ali de ver cláusulas abusivas no contrato, de saber que aquilo ali, que a promessa não tem nada a ver com o que está naquele contrato assinado, ele convence o consumidor. Então, o consumidor é a parte frágil nesse caso. Então, era assim que eles asiam, se aproveitando da necessidade do consumidor, da vontade de adquirir um veículo, um imóvel, uma casa, e a gente sabe que esse é o sonho do brasileiro, de conseguir esses imóveis, esses veículos, é o sonho. Então, ele se aproveitava ali do sonho do consumidor. Agora, só para encerrar, delegado, como que essas vítimas devem proceder? Ah, fui vítima dessa empresa, ou então sou vítima de uma empresa no mesmo segmento, enfim, só muda o nome. Como que elas têm que proceder nesse momento? E há a possibilidade de reaver esse dinheiro? Não só dessa empresa, mas como você disse, todos que foram vítimas ou do golpe do falso financiamento, quanto do falso consórcio, procure a delegacia e o PROCON o mais rápido possível. Os procedimentos estão instaurados. Em fase de finalização, a gente vai terminar esse procedimento, responsabilizar os envolvidos, cadastrar as novas vítimas, para que eles possam ser, assim, ressarcidos junto a essas empresas e as empresas consorciadoras que praticaram essas ações. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Olares, então, mais uma empresa, um grande grupo fechado, que aplicava o mesmo golpe, porque não deixa de ser um golpe, é um estelionato, eles vão responder por isso também, aplicava dessa forma, né, se fazendo valer da necessidade desse cliente, que muitas vezes tem um nome sujo, não tem crédito na praça, através deles consegue esse falso financiamento e aí, no fim das contas, dá a entrada, só que não tem nem o imóvel e nem o veículo. Mas, como disse o delegado, a DECOM, o Juntamento de Comprocon estão fazendo um pente fino aí para fechar essas empresas. Oloares? Mas é uma situação complicada. Aquela matéria vai amanhã, Taironi? Vai. Inclusive, Nayara, o doutor Clis, nem mesmo, está investigando um caso. Amanhã eu vou trazer mais uma empresa, olha, mais um monte de empresas. Eu queria, só para a gente encerrar, na matéria de amanhã, né, inclusive, ele, doutor Clis, já ouviu pessoas aí que já comprovaram que tinha até treinamento dos vendedores para aplicar o golpe, né. Então, amanhã eu vou trazer uma reportagem, mais uma empresa, dessa vez uma tal de BR Cred, que já foi acusada de aplicar o golpe no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vários outros estados, estava funcionando aqui em Goiás também, né, inclusive num prédio de luxo. Amanhã eu vou trazer uma reportagem de mais uma empresa, nesse mesmo tipo que vinha aplicando aí um golpe considerado milionário, pessoas que davam 10, 20, 40, 100 mil reais como entrada. Lembrando sempre que, se você tiver com nome sujo, no SPC ou Serasa, você não compra consórcio em lugar nenhum, você não financia carro, não financia moto. Cuidado, eles vendem o quê? Acessoria. Acessoria quer dizer que eles não te vendendo nada, eles estão apenas prometendo que vão tentar um financiamento para você. Então, fique esperto, amanhã tem mais uma denúncia sobre esse segmento de empresas aqui no Balanço Geral.